E aí borrachinha não vai ter luta vai ter como é que vai ser vai ter vai demorar pouquinho vai ser janeiro vai ser em novembro como o pessoal queria ver os fãs queriam ver é o fc queria que acontecesse eu também mas o homem não queria então ele pediu pra ser janeiro vai precisar de mais tempo para treinar se cair alguém da luta do quadro guarde guarde você aceita e cara depende de quanto tempo né tem que falar agora já no nível que cheguei agora para lutar com romero que é o primeiro do rai não vale a pena aceitar uma luta em cima da hora entendeu sempre vencendo o romero a chance do tipo é muito forte de chegar ela então só se falassem agora eu lutar e compõem um pouco é um dos dois mas tem que dar o que é necessário a gente sabe que o meu esporte muito duro pouco tudo mais o que faz ter certeza que ele exagerando talvez forçando pra adiar a luta sabendo que ele realmente que ele se resolveu contou muito simples é quando ele selecionou se ele selecionou a mente conduída que ele já sabia o quanto tempo precisaria para estar pronto mas ele disse que lutaria no meio comigo aí depois disse que o médico não tinha liberado ele ainda mas ele desafiou comer nesse intervalo de tempo para lutar então com certeza não é a lesão que está impedindo ele precisa e acredita que vai precisar de mais tempo para estar pronto acho que é o que é medo de matar você acho que eu acho que é quando você chega a uma certa idade e você vai desafiar um certo oponente você sabe que aquele oponente pode machucar pode gerar danos à saúde até então talvez você precisa ter mais tempo para chegar melhor naquela naquela luta ele deu mais rápido mas bem preparado acho que é isso que ele está pensando entendeu ele tem vitória sobre os maiores da categoria ex campeões e tudo mais que que você acha que você traz para o jogo que os outros adversários dele não traziam que riscos a mais você oferece para ele potência destrutiva no caute sendo acoteado com brutalidade acho que isso que mexe com todos eles entendeu você acha que a questão de ser talvez a última luta dele se faça pela idade dele tudo mais você acha que você seria o cara lá até aposentar ele né pode ser mas eu acho que eu não vou acontecer eu tentava guardando a escola é ele usou esse contrato da minha luta você quer que essa outra vez ele usou esse contrato da minha luta para não assinou forçando uma renovação profissional que não vou por oito luta então acho que não vai aposentar nessa então ele aceitou a luta com você acho que uma tática de negociação para usar a cada uma ser exatamente sabe ele falando ele tem toda essa essa forma dele de trabalhar né ele com utilizando os artifícios que ele pode então com certeza está está jogando com tudo isso aí para conseguir mais tempo você conseguir um projeto melhor como conseguiu entendeu é a gente já sabe a essa mãe urbana eles têm isso muito então até o jeito de lutar mesmo é assim ele finge morrer depois esplode eu fico um pouco mais tempo de novo no corre antes do acabou o tempo mas ele fica sentado aí então tem tudo isso certo você tem confiança que eu acho que ele vai aceitar essa outra pra janeiro nessa data que você tem falado de 18 de janeiro você tem confiança que nessa data ele vai aceitar de tentar você acho que sim tem que tem confiança sim ou pela pressão que você está fazendo por que por ele não aceitaria não acho mas pelo UFC sim você espera que seja uma luta de três rounds cinco rounds talvez para te preparar para uma disputa sem final tanto faz três cinco rounds eu não vou chegar a três anos nem com ninguém você é apontado com muito com uma maior esperança do mesmo nacional né esse crescimento tão rápido de dois anos para cá quando você se juntou a ser te surpreende essa popularidade da sede dos fãs é algo que surpreende ou não não surpreende né de certa forma por outro lado também não porque você vê o cenário nacional e se vê alguém se contando rápido então com certeza naturalmente aquilo aquela pessoa vai ter os rolofotes ali mesmo vai ter uma sede maior então ao mesmo tempo é natural mas eu não ficava pensando nisso apenas pensava em ter resultados entendeu você se prepara de alguma forma pensa em contratar uma assessoria pra isso lidar com esse assédio sim eu acho que é importante o lutador sozinho não consegue dar conta de tudo isso então é importante ter profissionais e ou eu tenho alguns e mais tô agregando ainda o time entendeu fazendo formando ainda esse time ainda e o próprio da morte falou pra você é sobre essa esperança do ganhar brasileiro como é que você se sentiu quando soube dessas palavras do chefão deve ser assim não 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 modificar a forma como vem fazer o trabalho por conta de elogia ou crítica mas com certeza vendo da white qualquer que conhece sabe entende como funciona o esporte há tantos anos mais de 20 anos aí trabalhando a frente do fc ele sabe o que ele fala nem sabe quando ele enxerga alguém diferente foi assim como é grego e eu fiquei foi motivador para mim só em relação a treinamento e quem você vai fazer tudo realmente na sua academia você tem viajado bastante chegou a treinar na fusão excel durante um período como é que está essa essa parte então com a luta a vaga de só em janeiro a gente tem cinco meses aí não dá pra fazer um tempo de cinco meses então tô aproveitando viajando conhecendo treinando é aprimorando algumas coisas para começar o tempo realmente na minha cidade em contagem lá na nossa carimente em borracha a partir de novembro novembro de dezembro e início de janeiro lá e depois o outro você já conseguiu algum rompeiro pra que tenha um porte físico do romero não sim a gente já está pensando de alguns nomes vamos trazer e sempre faz isso né sempre traz alguns na verdade é eu sempre trago todos os pais entendeu monto cada que é de acordo com cada lutador não faço um misto não com certeza a gente vai trazer alguém ou mais provavelmente mais de um com as mesmas características do romero entendeu canhoto forte e tem um s bem bem apoiado alguma coisa assim quando as pessoas pensam na sua luta contra o romero muita gente está na expectativa para ver como você vai sair com um contato tem o resto do nível dele você acha que ele vai usar isso a favor dele vai tentar usar wrestling contra você você acha que vai ter coragem de encarar a sua trocação assim eu acho que o maior maior intenção dele vai tentar derrubar mas a luta começa em pé ele precisa primeiro né afintar alguma coisa trocar né passar algum momento lutando em pé comigo é basicamente isso vai querer derrubar agarrar e eu vou fazer minha minha estratégia contra esse jogo dele que já estou mais acostumado a fazer foi quando quando o reino isso foi a mesma coisa manter a distância e golpes retos longos e fazer ele sentir aí é o peso dos golpes você acha que a luta seria parecida com a luta com o que foi contra o Johnny Henry que é um estilo de luta vai ser bem cedulado você acha que é mais dura porque ele tem uma uma a verdade de derrota ele tem uma um momento melhor da carreira do que o Johnny Henry é que era uma da divisão de baixo que vim de muitas derrotas eu acho que vai ser bem parecido não vai ter diferença de dificuldade e para você estava para se preparar para vir a luta em novembro como é que foi para você essa queira houve uma quebra de expectativa por conta do adiamento da luta não quero expectativa não é uma luta que vale a pena ser aguardada entendeu para ser feita não tem porquê é seria burrice na verdade fazer outra luta a não ser essa de Nova York que são os caras que estão aí também por cima mas a outra que vale a pena e eu não eu não tenho esse psicológico tão frágil de de ser abalado por por o radiar dois meses a três meses numa luta entendeu muito trepilo cara depois dessa luta aí nessa luta é o passaporte do cinturão então ela tem que acontecer eu vou aguardar ela acontecer se por acaso ele se machucar de novo né ou não não for lutar em janeiro aí sim a gente pensa em um novo nome Mas até então, ele disse que vai estar pronta em janeiro, a gente falou que está em janeiro. Você tem 4-2 no FC, né? Os atrativamente entram no FC assinando contratos com 4-2. Em qual momento você renovou com o FC, se já teve uma renovação com ele? Ah, sim. Interessante. Essa pergunta. O FC me chamou para renovar o contrato na minha segunda luta. Antes ou depois da luta? Depois. Depois do FC Rio, que eu não acordei. Aí eles me chamaram, que é uma coisa diferente, né? Eu tinha encontrado em 4 minutos, realmente, você está correto. E aí eu falei, opa. Então, eles já querem, viram um valor diferente em mim. Aí eu pedi um valor bem alto. Eles disseram, esse valor está bem acima do que a gente costuma pagar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eles me propõem a fazer uma luta, que foi contra o Hendex, para depois a gente negociar. Foi tudo bem. Depois dela, eu vou pedir mais. E aí eles meio que, entendeu, fizeram uma aposta comigo. Se eu perdesse a luta, possivelmente, até aquilo que eles tinham conhecido, ele caiu um pouco. E aí eu ganhei. E aí eu pedi o que eu queria pedir mesmo. Aí a gente fez uma negociação, renovamos o contrato. Chegou o valor inicial que você tinha pedido? Ou foi o meio tempo? Passou o valor inicial? Você pode falar mais ou menos? É público, né? Seis dígitos, sete dígitos? É público. Foi... É mais de cem mil dólares. Uma coisa que você imaginava em três lutas não precisa chegar nesse padrão de imposto? O que acontece? A gente tem que ir caminhando passo a passo, né? É difícil você pensar quatro, cinco passos na frente. Eu pensava que seria rápido. Mas... Talvez pelo aumento da categoria e por estar mostrando muita superioridade nas lutas, foi mais rápido do que se eu fosse fazer uma previsão média. Entendeu? Mas eu não fiz essa previsão antes. Eu não queria ganhar tanto. Entendeu? Foram quantas lutas que você assinou esse novo contrato? Isso eu não sei se eu posso falar. Mas... O valor eu sei que é público, né? Mas... Eu acho. Coutinho, você acha que a sua personalidade ajudou nisso também? Você chegar a falar que podia ser campeão? Você mostrar de fato ali? Eu acho que sim. Eu acho que o lutador não pode ser muito inibido, né? Muito mild, né? Na verdade, o mild não existe, assim, no meio da luta, né? Se você é confiante em você, você tem que falar aquilo. Senão você vai ser realmente falso. Se você acreditar e querer falar que não acredita. Não acredita. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante mostrar quem você é. Eu acho que as pessoas querem ver isso, né? Ninguém quer ver um cara derrotado. Um cara que confia em você, em você mesmo, em si mesmo e que mostra que está correto naquilo. Eu acho que é isso. Você disse que o Romero você espera que seja uma luta no mesmo grau de dificuldade que teve contra o Remix. Na divisão, quem é o cara que você considera que seja a luta mais difícil pra você? Eu acho que o mais difícil é o Rock Road. Por que? O que ele oferece que você acha que é o mais difícil? Por que? Ele gosta de o Tempel também. Por que? Ele tem uma empregadura boa. O único problema do Rock Road eu acho talvez é o mental psicológico. Nós do vamos ver ele não rende. Foi assim com vários caras. Com o Bisping. Foi assim com o Dr. Romero também. O Romero não cautiou ele, né? Que é uma coisa meio que impensável. Não sei vocês, mas eu quando anunciou a luta eu não previ isso não. Então no vamos ver ele meio que escorrega ali, entendeu? Mas se ele focasse, também acho que não está focado. Se ele focasse seria talvez um grande candidato ao título. Você acha que seria uma luta mais difícil pra você do que o Romero? Mais ou menos pelo casamento de estilos. Você com o Romero, comparado com você com o Rock Road? Então assim, é... Então, eu acho que o estilo, você falou estilo porque o Romero é essa? Isso. Eu acho que é muito fácil lidar com quem quer derrubar, entendeu? Você sabe quem quer derrubar. É muito fácil. Você sabe que ele vai querer aproximar de você. Você só precisa manter distância e copiá-lo. Principalmente o Romero que é menor, entendeu? O Gastron. É... Pra mim é muito tranquilo. Eu vejo com muita facilidade contra o Johnny Hendrix. Eles vão querer aproximar. Então você precisa manter distância. Enquanto o cara é que é da trocação, eu acho que é mais difícil. Enquanto foi com o Hall, por exemplo. Ele tem mais manhas, né? Mais artemães ali. E quando ele tenta quedar, aí realmente surpreende. Porque você espera que eu quero voltar em cima. Então eu acho que é mais difícil por isso, entendeu? Deu pra entender? Você acha que isso é importante do Eric Barracin no seu camp também? Muito. O Eric Barracin, pra mim, é o melhor treinador de US pra MMA. Talvez ele vai ser eleito o melhor treinador agora desse ano. O que eu sei rolo foi na manhã. Ele tem o ator do pitbull, né? O Patrício, os irmãos pitbull, eu. Então é muito bom, cara. É o que ele faz. E ele tá comigo. Tava comigo aqui no Rio. Fui embora ontem. Foi o BH também. Importante ter... Saber como funciona o antijogo. Sempre o antijogo. Eu sempre faço o antijogo do wrestling, entendeu? Porque você quer agarrar, prender. Às vezes quer dar. E sempre quer que dar. Mas às vezes é só amarrar a luta. Pra o tempo passar e tal. Ficar cozinhando a luta. Então é importante saber como sair disso. A gente tem mais cinco perguntas pra gente. Borrachinha, no passado recente a gente teve muitos esportistas brasileiros que se tornaram referência em determinados esportes. Como podemos dizer aqui o Guga no tênis, o Popó no boxe. Você se considera pronto pra assumir um papel de referência como esse no MMA? Sim. Eu considero totalmente pronto. Eu tenho uma cabeça muito boa, tranquila. Sou um bom exemplo. Não sou... Não faço nada errado fora da vida pessoal. Tenho uma boa conduta. Eu sou uma treta exemplar, cara. Treino todos os dias. Muito. Faço o que eu faço com amor. Entendeu? Com bastante dedicação. Que tem mostrando bons resultados. Carrego a nossa bandeira onde eu vou. Com bastante orgulho. Sou bem patriota. Quero ver o bem da nação. Então eu acho que sou um bom representante da modalidade do MMA no Brasil. No MMA a gente tem um... Fãs são meio hipócritas às vezes. Que eles exigem que o atleta seja humilde da arte marcial. Mas valorizam os caras que falam muito, provocam e vendem bastante. Você pensa nisso em parte? Como você agir para agradar talvez a maioria, não agradar? Como lidar com as críticas que podem vir pelo seu excesso de confiança no seu talento? Então, assim, eu não tento agradar, entendeu? Porque se você vai agradar uma parte, vai desagradar a outra parte. Não dá para tentar agradar as pessoas. O que eu entendi, eu entendi que o melhor caminho a seguir é ser você mesmo. Se você é confiante, seja confiante. Se você não é, se você é tímido, seja você. Não tenta forçar quem você não é, entendeu? Porque as pessoas conseguem ver isso, identificar isso. Fica falso, né? Fica... Fica muito artificial. Não sei quem você é. Alguns vão gostar, outros não. Você teve que lidar um pouco com isso quando você desafiou o vídeo que eu falo, né? Que as pessoas achavam que foi uma coisa de traidor. Um brasileiro desafiar um brasileiro é uma coisa ruim. Você teve que lidar um pouco com essas críticas aí, né? É, não. Mas isso aí... O que a gente mais vê hoje é... Pessoas brasileiras desafiando um brasileiro, americano desafiando um americano. Entendeu? Mas foi legal essa crítica aí. Eu já tenho que entender mais ou menos como é que funciona. Foi me amadrecendo, me calejando, entendeu? E hoje você é o álbum de vários brasileiros, né? Cara de sapato, mutante, todo mundo pede pra enfrentar você. Pois é. É verdade. Como é que volta, né? Hum. Deixa eu ver. Oi. Deixa eu ver.